E é assim que se encontra hoje, 5 de julho Se não me engano a água já baixou um pouco, muito pouco Pelo que eu consigo visualizar daqui, baixou, mas muito pouca coisa Aí o pessoal tá vindo pra cá, fazer churrasco, tomar cachaça, tem gente tomando banho, tem gente pescando E aí A CIDADE NO BRASIL